Na mira do Flamengo, o equatoriano, atacante, Washington Coroso. Mas quem é esse jogador? Você saberá depois da vinheta. O Flamengo passou semanas focado na contratação do treinador, e o escolhido foi Paulo Souza. No entanto, o rubro negro se manteve de olho no mercado para reforçar o elenco. Um dos reforços cogitados é o atacante equatoriano Washington Coroso, que está no Pumas, México. Os agentes do atleta estão no Brasil para conversar com o mais querido. De acordo com o jornalista Álvaro Cruz Santibanes, os representantes do atacante estão no Rio de Janeiro para ouvir a proposta do Flamengo. O jogador tem 23 anos e pertence ao esporte em Cristal, Peru, mas está emprestado para equipe mexicana até junho de 2022. Sendo assim, caso o Puma não execute a opção de compra, Coroso deve ser negociado com outros clubes. Além do Flamengo, times da Série Itália, Ligue 1 França e La Liga Espanha demonstraram interesse no atacante. Cabe destacar, inclusive, que a janela de transferências do México se encerra no dia 31 de janeiro. Nesta temporada, o atleta disputou 33 partidas, marcou seis gols e concedeu duas assistências. Coroso, inclusive, estreou pela seleção do Equador em 2021 e é tratado como uma das principais promessas do país. Washington Coroso seria um bom reforço para o Mengão. Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e acompanhar as últimas notícias do Flamengo para a próxima temporada.